JP, o seu jornal pontual Bom gente, eu vou dar algumas dicas aqui relacionadas com os motoristas que transitam em rodovias Principalmente nesse período chuvoso Todo motorista sabe a necessidade de fazer a manutenção prévia do seu veículo Verificando ali os limpadores do veículo, o desembaçador e verificando pneus Mas além dessa manutenção prévia do veículo A gente sabe que a maior parte dos acidentes que ocorrem hoje nas rodovias Está relacionada com excesso de velocidade e as ultrapassagens mal planejadas Então é importante que o motorista tome precauções no sentido de Ao dirigir as rodovias, aqui morríamos Nós temos uma rodovia federal, que é a BR-53 Passa aqui bem adjacente ao nosso município Onde ocorrem vários acidentes, onde o corpo de bombeiros ao longo do ano tem atendido Acidentes de várias naturezas, acidentes com vítimas fatais e com várias gravidades Então é importante para as pessoas, para os motoristas estarem observando Que as rodovias têm uma característica muito peculiar das vias que se encontram dentro da área urbana Porque geralmente quem dirige em rodovia dirige em alta velocidade O que é um fator de engano para as pessoas Porque os motoristas mal avisados, muitas vezes eles se deixam enganar Se iludindo com a distância que o veículo que vem logo atrás está Então torna-se necessária essa percepção dos motoristas De que quem trafega na rodovia geralmente trafega em alta velocidade E uma dica importante é que em caso de chuva É importante o motorista estar acendendo ali o farol do veículo Até porque ele facilita a visualização dos outros motoristas que estão na pista Mesmo que seja de dia, esteja um dia claro Havendo chuva, nevoeiro, é importante que o motorista acenda o farol Porque ele é um recurso que facilita a visualização dos outros motoristas Fazendo com que os motoristas que estão ali próximo a esse veículo Sejam avisados, ou previnem as ultrapassagens E tenham um campo de visualização melhor No mais, o corpo de bombeiros pode ser acionado em caso de acidente Pelo telefone 93 Nós temos uma equipe de plantão aqui em Morrinhos Preparados para ter de socorrer vítimas de acidentes Incêndio de veículos, vítimas presas em ferragem Inclusive o corpo de bombeiros ele conta com um helicóptero Que fica, que tem seu ponto base em Goiânia Mas que durante o dia Porque o helicóptero não desloca no período noturno Mas acidentes graves na rodovia Durante o dia nós temos esse recurso de estar acionando o nosso helicóptero Para que ele possa fazer o transporte de vítimas graves para Goiânia Nós agradecemos e nos colocamos à disposição Das pessoas que precisarem do serviço do corpo de bombeiros E em uma emergência o corpo de bombeiros de Morrinhos Está preparado para socorrer vítimas de acidentes de trânsito Na rodovia BR-53 e nas demais rodovias estaduais Que cortam aqui o município de Morrinhos Com o telefone do corpo de bombeiros de Morrinhos Já conhecido de todos É o telefone 193 E caso também haja necessidade de alguém Precisar de alguma informação aqui junto à unidade Nós temos o telefone aqui da nossa unidade Que é o telefone 64-3417-7700 Onde os nossos bombeiros que trabalham aqui na área administrativa Poderíamos estar prestando informações para a comunidade Inclusive pessoas que eventualmente foram atendidas pelo corpo de bombeiros Elas podem estar retirando aqui na nossa unidade O extrato da ocorrência Para que ela possa utilizar esse documento Para os fins que ela desejar Então, reforçando O telefone do bombeiro de emergência é o 193 E o da unidade é o 3417-1700 JP, o seu jornal pontual